Em Franca, a polícia investiga a morte do taxista Hélio da Silva Rocha, de 48 anos. O homem foi encontrado sem vida no Jardim Pulicano. O carro foi localizado batido numa cerca. O corpo foi levado ao IML, onde o perito encontrou dois disparos na cabeça da vítima. O caso foi registrado como homicídio e é investigado pela DIG.